Você corre o martinho Só tomou o golinho aqui do espinato Mas se você quiser, como é a registra, a gente encontra É porque são dois compassos Cada nota Eu tava deixando o sol Vamos lá Música Não acabará E eu Não me sinto aqui Tanto só que esse sol Se eu renuncia a luz Se eu renuncia a luz Se eu renuncia a luz Aonde quer chegar Eu vejo o golinho Se eu dar um sal Parece o sabor Mas eu penso São bacias Se eu renuncia a luz Em todos os poucos Foram pra casa Nos fecharam Eu Ouço Eu sei Diz o passar por aqui Ouço Júlio Diz o mar Eu só sei que não, mas eu só sei que não, mas eu só sei que não, mas eu sei que não, eu vejo no abençoar, eu sou estar com mais feliz, eu me lembro de mim. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Atrás da padeira, alguém nos assina, testemunhas e ex-continhas suas seleções. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.